Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Além da Nuvem e não sei se você sabe, mas a história oficial do Brasil diz que na antiga Amazônia, nos povoados indígenas, não existiam edificações de pedras construções trabalhadas, construções de pedra existiam apenas edificações feitas de palha e madeira, as orcas indígenas e agora, mais recentemente, com a descoberta de que existem evidências de grandes civilizações na Amazônia fala-se em edificações de tijolos de barro, que acabaram sendo soterrados com o tempo mas ainda assim, não admite-se que no Brasil antigo existiam edificações de pedra em território nacional hoje, a ciência já fala e reconhece, devido a diversos trabalhos que foram feitos na Amazônia que no passado, uma densa população habitou a Amazônia estima-se que entre 9 a 10 milhões de pessoas e é curioso porque quando Francisco Orellana, junto com o Frei Gaspar de Carvajal e sua tropa, avançaram vindo dos Andes, da Cordilheira dos Andes e entraram no Rio Amazonas, eles relataram, por escrito, ter encontrado povoamentos enormes com edificações muito grandes, estradas chegando a relatar um trecho onde por 30 quilômetros se navegava e não se via espaço entre as casas e que nessas civilizações existiam estradas, pavimentos, ruas, estradas que ligavam essas civilizações então a gente está falando de estruturas urbanas altamente desenvolvidas em território brasileiro e isso contraria muito o que era dito até pouco tempo atrás porém, hoje a ciência tenta alegar que ah, é porque eram tijolos de barro feitos de barro, blocos feitos de barro não havia nada de pedra que se pudesse considerar importante bom, acontece que nós temos mostrado diversas evidências no canal Além da Nuvem no Instituto Licente de Educação de que na verdade sim, existiram edificações de pedra no vídeo anterior sobre isso eu mostrei algumas descobertas do William, que inclusive eu já estou em contato com ele que adentrou a floresta amazônica em Rondônia e mostrou alguns locais bem interessantes vamos lembrar olha aqui para vocês verem peguei irmão, prenda um boiado dá para miguir isso aqui para vocês já dá para miguir isso aqui cerca de 30 centímetros 35 centímetros uma pedra da outra olha aqui para vocês verem olha a diferença aqui olha aqui para vocês verem um detalhe aqui olha esse acabamento aqui que eu entrei aqui para ver olha o tamanzinho da pedra que tem ali só para fechar fechar a vaga aí para vocês entenderem que não tem nada de e agora alguns dias atrás eu conversei com o Adriano do canal Adriano Pedras Preciosas que tem um trabalho no Youtube no TikTok no Kawaii também é um trabalho voltado para detectorismo pedras preciosas só que nessas buscas ele sempre encontra se depara muitas vezes por ter que adentrar na selva para fazer esse trabalho ele acaba encontrando ali locais muito interessantes ruínas muito interessantes tanto ele quanto o pessoal que acompanha o trabalho dele vamos dar uma olhada um pequeno exemplo aqui do que a gente vê nesse trabalho sensacional olha só essa construção que ele acabou de mostrar é uma ruína de pedra no meio da floresta quem construiu? vamos ver essa outra aqui que esse inscrito do canal do Adriano mandou para ele ele me autorizou a utilizar essas imagens para eu poder mostrar aqui no Além da Nuvem também essas descobertas pessoal deixa um like lá no canal do Adriano eu vou mostrar aqui para vocês pessoal aqui ó anos atrás eu caçando aqui nessa área eu me deparei com essa vala aqui estão vendo aqui essa vala essa vala aqui ela se percorre a quilômetros dentro dessa mata eu vi por dentro dela onde eu estava caçando eu me perdi aí eu achei essa vala então eu gostaria de saber contigo aí Adriano o que pode ser essa vala aí ela vem quilômetros no meio da mata ela vem bem bem mesmo bem feita ela é pode ver que ela é cortada tipo assim ela é talhada na pedra olha aqui olha ela vai embora ela vai ela foi feita pelo homem mesmo são vários lugares assim quilômetros e quilômetros assim para frente porque aqui uns 4 quilômetros daqui tem o forte aquele patrimônio histórico lá erguido pelos portugueses essas valas aqui são são muito 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 longe mesmo ela vem muito muito dentro dessa mata aí são coisas bem olha aí para vocês ver são pedras aqui o pessoal que chama elas de pedra canga olha e não é de e não é falar assim não que é perto essas valas assim não elas são bem longas mesmo eu acho pelo tempo que eu andei pelo tempo que eu andei nela aonde eu me perdi na mata está com 5 anos ou mais que eu perdi aí eu me deparei com essa vala ela vem vem muito longe vem de cima da quase de cima da serra ela vem vem cortando aí eu cheguei aqui aí eu saí saí aqui mesmo ela vem embora olha vamos embora ela vai percorrendo olha aí olha aí como ela é olha pessoal deixa eu passar aqui olha bem feitinha ela deve dar de largura um metro um metro um pouco de largura um metro chega olha olha os paredão dela para vocês verem olha cortada mesmo olha aí olha pessoal isso aqui vai quilômetros nessa mata nessa selva aqui some bom mais um achado sensacional impressionante corrobora os relatos dos primeiros navegadores do rio amazonas os primeiros navegadores europeus e agora vamos ver essas ruínas aqui impressionantes gente olha o que encontramos no meio da selva amazônica existe muitas construções aí no meio da selva eu acho que isso aqui deve ter uns dois mil anos mais ou menos não tenho certeza porque eu não sou especialista nisso mas a gente acha isso por acaso também quarenta anos andando aí na selva amazônica né então a gente encontra de vez em quando essas coisas aí em locais pelas viagens amigos me indicam também então aqui praticamente era o teto de uma construção a terra cresceu essa é a parte de cima isso aí tá praticamente a terra aumentou dá pra ver algumas coisas do teto não sabe o que aconteceu aqui mas dá uma impressão que são pequenos fortes fortaleza na época muito antiga e tem mais coisa dá uma força aí deixa um comentário aí no instagram eu vou colocar aqui no facebook também é tão difícil longe esses locais pra ir abraço valeu quero agradecer aqui o adriano do canal adriano pedras preciosas aí por ter nos cedido esses vídeos pra gente mostrar aqui no canal além da nuvem né falar pra vocês também seguirem lá o o perfil oficial lá do adriano pedras preciosas dentro do tiktok ou aqui mesmo no youtube nas redes sociais de modo geral procurando sempre encontrar o perfil verdadeiro dele que também reclamou comigo que o pessoal cria perfis falsos dele e tal então fiquem atentos com isso sigam o perfil verdadeiro e eu também conversei como eu falei com o william lá daquela região que mostrou as ruínas que nós vimos no vídeo passado e ele vai participar conosco de live aqui tá pra falar desses locais então vai ser bem interessante isso muita coisa vindo à tona quero mostrar aqui uma imagem que ele me mandou olha isso daqui isso aqui foi uma pedra que ele encontrou na floresta com esse formato peculiar essa pedra é uma opala e há um desenho trabalhado nela me ocorreu que pudesse ser os murai kitãs das antigas ikamiabas as mulheres guerreiras da amazônia mas não sabemos vamos ver o vídeo e essa pedra o que vocês acham que é a pedra é meio esquisita ó meio esquisita ninguém descobriu o que é ainda não ela tem um brilho bonito ó ela é linda bem impressionante essa imagem aqui não é o que você acha que é deixa sua opinião nos comentários comenta aí na sua opinião o que é isso o que seria essa pedra bom eu acho que vai ser uma live bastante enriquecedora com o nosso novo amigo lá da amazônia nós estamos fazendo esse trabalho de trazer à tona de desvendar esses mistérios e se um dia for possível e do alto nos for concedido que nós possamos mudar aquilo que está escrito erroneamente nos livros de história do Brasil e pra isso nós contamos com você lembre-se também da nossa iniciativa o aplicativo Redescobridores já teve um monte de atualização inclusive nessa última semana tá pessoal tá ficando bem interessante aí o Redescobridores aplicativo pra possibilitar a redescoberta do Brasil ok por enquanto é isso até o próximo vídeo obrigado pela sua audiência pela sua presença deixe seu like aí por gentileza se eu gostei no vídeo que ajuda muito a engajar o canal verifica se você ainda tá inscrito se não tiver se inscreve no canal e divulga esse vídeo porque você sabe a verdade aqui ela importa é o próximo vídeo é o próximo vídeo Obrigado.